Com certeza vocês viram os vídeos da gente no supermercado fazendo as compras. E agora chegou a hora de revelar o que a gente vai fazer. Eu sou o Iso. E eu sou o Du. E esse é mais um vídeo do canal HeyMate! Ok, ok, tá tudo muito bonitinho, tudo muito ok. O produtozinho já tá aqui em casa. Oxe, produtos, né? Sim. Mas finalmente do o que diabos vamos fazer hoje. Bom, hoje a gente vai fazer um risoto com carne e gorgonzola. Então vamos ver aí como é que vai ser. Eu não peguei. Olha, 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 olha. É. Tá tudo ali. Isso, tem carne, tem gorgonzola, tem arroz, cebola, manteiga, o vinho. Ok. Mais queijo, parmesão, salsinha. Ok. E pra gente não ficar no seco também, uma bebidinha pra gente. Ah, boa. Ok, beleza. Ok. Tá bom. Vamos lá, então a gente vai... Vamos cortar, fazer hoje o bagulho todo. E com um passo de mágica... A gente volta com tudo cortadinho. Olha, a mágica funcionou agora. Agora funcionou. Du, já tá tudo cortado, a mágica cortou tudo. Sim, a mágica cortou, que é uma beleza, cara. A mágica cortou, foi só a base do chicote. Ok, agora... Ô, Ana Maria Braga, agora você vai falar pras pessoas a quantidade, porque esse povo também, eles querem o quê? Fazer igual o que você vai fazer. Vamos ver, vamos ver. É difícil, porque tá tudo aqui na cabeça, não é receita, eu não tô seguindo receita nenhuma. Enfim, é um risoto. Então, o que que a gente vai usar hoje, tá? Vamos lá. Aqui tem 450 gramas de carne. Olha, tá anotando aí. Foi bife de picanha e o outro era um porterhouse, não lembro o nome, mas enfim. Qualquer carne aí que você queira. Gente, que rico. 450 gramas. Aqui tem uma cebola inteira média picada. Cebola roxa, né? É, roxa, mas pode ser a outra também, pode ser a normal. É, aquilo chic. Salsinha, esse aqui é a gosto, isso aqui tem um maço inteiro, que o Iso cortou bem fino, por isso que ele ficou bem, bem compacto, mas é um maço inteiro, mas é a gosto. Pode ficar gostoso, isso aqui é a gosto. Eu não vou colocar tudo, não vou por tudo. Você pode pôr depois no seu prato, se você quiser pôr mais. Obrigado. Aí aqui tem três dentes de alho cortados. Só três dentes de alho. Só, ele colocou, né? Só, é isso. Queijo, hum, 200 gramas de queijo gorgonzola. 200 gramas, não 200. 200, eu falo 200. Não, eu sei, eu sei, eu só tô falando que ainda tem gente que fala de 200. Beleza. É, bom, o parmesão aqui tem 250 gramas, eu vou usar tipo um terço, um terço, vai, seja, 100 gramas, 100 gramas isso aqui. Mas é a gosto. E eu colocaria o saco todo. É muita coisa. É a gosto, é a gosto. Eu acho que daria certo eu fazer tipo um Masterchef, mano. Eu acho que seria, seria bem legal. E o arroz, a gente vai usar três xícaras de arroz, então isso aí vai dar pra seis pessoas, tá? Se eu fosse fazer pra quatro pessoas, eu usaria duas xícaras. Mas como a gente tem bastante coisa aqui, vamos fazer pra sobrar, pra jantar. Ah, eu quero. Pra amanhã. Gosto. E vai comer risoto. Boa. Eita, semana toda comendo risoto. Você não esqueceu de nada? Sim, tem um caldo de carne agora. Um caldo de carne que... Que você não comprou, tá usando a minha casa, né? Que foi de graça pra você. Você disse que já tinha, eu falei, beleza. Aí você se aproveitou, né? Então aqui, eu já coloquei alguns aqui e eu vou colocar água, né? É. Pode colocar água. Fazer o caldinho. Então isso aí, a gente vai usar mais ou menos dois litros de caldo de carne. Dois litros e um pouquinho mais, talvez. Ok. Então isso é tudo, todos os ingredientes? Não sei se tá esquecendo nenhuma coisa. O vinho? E é isso! Bom, o vinho, esse aqui, o vinho é só pra dar um pouco de acidez no risoto. A gente vai colocar tudo, vinho? Não, a gente vai colocar, tipo, uma golada. É no olho, gente. Ah, o meninão é cozinheiro de olho. Uma xícara. Isso não é xícara, né? É, isso é xícara. Ah, tá bem. One cup, beleza. Uma xícara. Ok. Bem. É isso. Vamos lá, né? Não me depáter, defenda, despertação, produção. Vamos lá. Vamos bezer isso tudo aqui, que o negócio vai dar certo. Seja o que Deus quiser, vambora. Vamos lá, partiu. Vai cozinhar! Ok, Dudola? Bora! O que é o que você está me fazendo aí? Bom, isso aqui vai ser uma aventura, tá? Porque eu nunca cozinhei várias coisas ao mesmo tempo num fogão desse. Esse fogão é elétrico. Como assim num fogão desse? Você está reclamando do meu fogão? Não, esse é elétrico, né? E o da minha casa, ele é a gás. Ah, desculpa, doutor Gás. Ah, é diferente. Só isso. Vou botar um... Um, um... Mostra esse salzinho aí. Esse salzinho é interessante. Esse aqui é salzinho com pimenta e ervas. Ué. Olha o salzinho, ó. Sal de malaia, garlic, chili. Então, esse fogão aqui, ó, se bota no alto, ele demora um tempo. Não, 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 não. E depois... Não, eu acho que o problema está entre essa parede e o fogão. Pera aí. O problema está aqui, assim, ó. Ele está por aqui. Você bota no alto, aí você... Muito alto. Você quer baixar, você abaixa. Aí tem que tirar ele dali, porque senão... Não, não, mano. Você só baixa mais. Você... Meu Deus do céu, eu tenho que explicar tudo aqui. Eu tenho que se manter. Bom, o quarto... Tá, vai fazendo aqui, ó. Você é o Mestre Cooker, eu sou o cameraman. Tá. Vou botar a cebola. Cebolinha. Porque você também tem que explicar. Não é só tipo os ingredientes, não. Você tem que saber, você tem que explicar isso aqui. Gente, isso aqui é um teste, certo? Se vocês quiserem mais receitas do Du na Cozinha, por favor. Remédio na Cozinha. Vamos fazer o quadro Remédio na Cozinha. Vamos fazer, vamos fazer. Tem um papo na cozinha, um remédio na cozinha. Um remédio na cozinha, uma coisa mais agradável. É. Coisa mais tranquila, uma coisa que eu gosto de fazer, de comer. A gente coloca a cebola ali para dar uma refogada já. Enquanto a carne está fazendo, certo? A carne está fazendo o quê? Está fritando. Ah, o quê? A gente, depois que fritar essa carne aqui, a gente vai separar ela. E a gente vai voltar a carne do meio para o final do cozimento do arroz. Ok. Que lindo. Eu vou botar só o caldinho que está liberando aqui dessa carne e vou colocar no arroz. E depois a carne em si para não cozinhar demais. Aí fica duro, borrachudo, não dá certo. Ih, não dá certo. Está ficando uma coisa assim. O cheiro está bom. O cheiro está bom. O cheiro está bom. Está bom, beleza. Eu faço mágica aqui. A gente vai voltar. Hã? Por favor, faz a mágica aí. Ok, vamos fazer uma mágica. Eu não sei como é que a gente vai voltar. Eu vou fazer uma mágica aqui, ó. Bem, vou colocar o alho aqui agora. Estou com uma mão só. Esse alho está acabando a bateria. Está funcionando também, Lu. Vai, Zô. Raspa aqui para mim. Ou segura. Aí, está bom. Beleza. Então, botou o alho. Dá uma fritadinha. E o vinho vai agora? O vinho vai depois do arroz. Coloca o arroz primeiro. Então, dá uma fritadinha aí. Dois minutinhos. Aí, a gente coloca o arroz. Aí, dá mais uma fritadinha. Coloca o arroz agora? Não, daqui a pouco. Então, daqui a pouco a gente volta. Você não fez a mágica, hein? Fazer a mágica, então. Fazer a mágica. E aí, Du? Como é que está isso aí? Ah, ótimo. A gente colocou... A gente separou a carne, né? Isso. E agora, a gente colocou o arroz. A gente colocou três xícaras. Três copinhos desse aqui. À medida de uma xícara. E agora, eu vou colocar o vinho. Eita, agora é a parte boa, pai. Ovinho. Ovinho. Um gole, é? Um gole. Aí, foram uns quatro, né? Aí, cinco, sete, oito. Oito goles. Isso. Ovinho. Tudo bem. Ovinho. Vinho branco, é importante. Vinho branco. Você viu um branco. E aí, mais o que, Doudola? Agora, o próximo passo é... A gente vai colocando o caldo de carne e vai aos poucos, né? Coloca um pouco, dá uma misturada e sempre misturando pra ele soltar aquele... Aquele... Deixar cremoso, né? Pra deixar cremoso. Ah, sim. Aquela cremosidade. Isso. A cremosidade do risoto. Do risoto. Viu? Ó, aquela gozinha ali do caldo. Aí, vai botando devagarzinho. É. Coloca umas duas. Aí. Certo. Tá bom. Bem, já já a gente mostra o outro processo, né? Já já. Tá, vamos lá. Vamos lá. Bye. Oi. E aí, Doudola? Bom, agora a gente já... O negócio enxou aí, hein? Opa, e vai mais ainda. Eita. Agora eu vou colocar o resto do queijo. Eu já coloquei um pouco do gorgonzola. Ok. Vou colocar o resto aqui. Todo o gorgonzola. É. É. E a gente não mostrou, né? Você colocou um pedacinho antes. O gorgonzola e depois tá colocando o restante, né? Isso. Aí agora a gente vai colocar mais essa água aqui. Inclusive, eu tô fazendo mais do caldo que é... O caldinho com os cubinhos. Isso. Caldo de carne. Hum. Ok. E... E... Continua. Daqui a pouco eu vou colocar a carne que a gente já fritou, né? A carninha tá ali. Tá aí. Ó, a carninha. Ainda bem que eu falei pra comprar duas, né? Ele falou pra comprar... Ah, uma tá boa. Olha só isso aqui. Eu falei pra bem. Eu acho que é o bastante, cara. Mas vamos lá, vamos lá. Vai dar certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi. Voltemos. Olá. E aí, Duduco? Bom, agora pra finalizar. Agora tá pronto, ele já tá quase al dente. Quer dizer, está al dente. Então o que eu vou fazer aqui agora? O segredo, o segredo. Mostra o segredo aí, Duduco. Vou colocar um pouquinho de água. A última... Conchada. A última conchada aqui de água. Certo. Esturada. Aí eu faço o quê? Eu desligo o fogo. Aí a água não vai secar, não? Não é pra secar. Ah, não é pra secar. Risoto bom é o risoto cremoso. Não é aquele tapado, duro. Entendi. Certo? Eu acho que vai ter que até que pôr um pouco mais de água. Aí agora o que vai? Mostra chefe a minha. Deixa eu tirar daqui, ó. Agora vai no olho. Ai, ai, ai. Oi, não se quela. Segurança em primeiro lugar. Três. Isso. Agora... Aqui é no olho, hein, gente? Aqui é no olho. É. Foi menos. Acho que foi menos de 100 gramas. Foi menos. Coloca o dobro. Não. Outra. É a entrega, entendeu? É bem bonito. É isso. Só isso? Quer botar isso tudo não, Dudu? Não. Tudo não. Ah, isso aqui. Só os pedaços de manteiga, gente. Isso. Uns três quilos. Isso aqui, ó. Dá, vai, duas colheres de sopa. Mas qual o tipo de sopa? Dois gigantes? Isso. E foi uma colherada do nada. Mas tá bonito. Tá bonito. Eu confio no seu papo. O negócio é um mal aí, ó. Calma, que você vai ver que deve ficar bom. Não esquece o puzzle aí. Não, vou esquecer. Quer por agora? Vamos lá. Por agora. Tô filmando na minha cara. Vamos lá, Dudu. Olha lá. Olha o jeito do rapaz. Meu Deus do céu. Ana Maria Abraga perdeu já. Vamos lá. Vamos lá, Dudu. E aí? E aí, beleza? E aí, beleza? Tô beleza, e você? Tô beleza. Tá ótimo. Tô tá ótimo. Tá, Duduca. Então, vamos fazer uma máscara aqui. A próxima vez que a gente for aparecer aqui, vamos aparecer já com pratinho? Pode. Com fome? Eu também. Então tá, galera. Vocês pegaram essa informação. A próxima máscara a gente aparece já comendo. Demorou. Demorou. Bora. Vai. Tadá. Tadá. Hora da verdade. Olha. Ficou bonito. E aí? Ficou bonito. Hora de experimentar. Bem, mas como a gente falou, beleza. Não sei o que. Não põe a mesa? Ah, não sei também. Vou experimentar com a carninha. Bom, agora... O prato ficou bonito. O prato ficou bonito. Vamos ver. O seu prato tá quente? Ok. 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 Solta os cachorros. Vai, né, Maria Braga? Vai debaixo da mesa. Opa! Eu tô gordinho, não dá pra ver o que eu gosto mesmo. Olha. Muito bom. Muito bom, Du. Parabéns. Êêêê! Boa, Du. Bem, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Experimenta fazer em casa. Ficou realmente muito bom. Se alguém fizer, comenta aí. Coloca o que fez ou o que não fez. Ah, é. Fala pra gente. Se você fez aí, comenta pra gente depois se você fez e se deu certo. Tá bom? Pessoal, brigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, dá aquele like, daquele joinha. Se inscreve no canal se você não estiver inscrito ainda. E é isso. A gente se vê na próxima. E agora vamos comer, Du. Vamos comer. Valeu. Beijo e aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.